Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje é um vídeo bem rapidinho, é o segundo vídeo, é o teste da caçadora com a válvula chinesa tunada. Oi pessoal, hoje foi um vídeo rapidinho, tá? Bem rapidinho mesmo, espero que vocês gostem. Hoje foi instalado aqui, foi tunado, foi turbinado aqui a válvula chinesa com o nosso percursor de 6 milímetros. Já vou adiantar, nós vendemos o percursor com o policetal junto com o matelo dos estágios, tá? E junto também com o briche novo, tá? Porque é para essas caçadoras antigas. Se você já tem essa caçadora nova aqui, você não precisa comprar nada, porque basta você retirar do cilindro nacional aqui, ó. Você retira aqui, usa o policetal para você tunar a válvula chinesa, tá bom? Não precisa comprar o percursor não, você pode usar o percursor do cilindro pequeno mesmo. Mas caso você queira comprar um extra para não mexer no cilindro nacional, não tem problema. Entre em contato com a Santa, que a Santa vai providenciar para vocês, tá bom? Caso você não queira tirar o cilindro nacional. Bom, o teste hoje é um teste rapidinho, só para a gente ver potência. Eu peguei a Sumatra aqui, essa Sumatra é uma Sumatra Carvalho, uma Sumatra Curta, 19 polegadas, 7.380 cc, tá? Estou atirado na máxima as duas. Se eu não me engano, a caçadora deu, acho que 50 fps a mais, um negócio assim, não lembro agora de cabeça, tá? Vocês vejam o vídeo aí que vocês vão ver. Gera muita energia essa válvula chinesa tunada, né? Turbinada. E o próximo vídeo, pessoal, o próximo vídeo é de acrupamento, velocidade, né? Rendimento, velocidade, acrupamento. Aí eu vou colocar as duas para ver como é que fica, tá bom? Isso aí, gente, eu não estou falando assim, ó, essa aqui é melhor do que aquela. É só para nós brincar aqui, bicho. É só para nós brincar. Você não pode falar, ó, é legal, não é, entendeu? Para você ter uma noção das coisas. Não é para falar, ó, Sumatra, ó, caçadora, não. Eu gosto de todas as carabinas, tá bom? Paulo, então, muito obrigado e valeu! Oi, meus amigos, tudo bom? Hoje é segunda-feira braba, todo mundo já está trabalhando, tem uma posição do lado aqui, ó, torna óbvio no doze. Nosso teste hoje com o Chis tem quatro esparos em cada sumatra, vão ser quatro esparos. Caçadora vão ser quatro esparos, tá? São dois esparos em alta e dois esparos em baixa. O chumbo que a gente vai utilizar, isso aqui é o Scooby, isso aqui é a florzinha, isso aqui é minha paquinha macho, isso aqui é minha paquinha fêmea, né? Esse fica do lado da gente, ó, filmando, vai. Então, é o seguinte, dois esparos em alta, dois esparos em baixa. O chumbo que eu vou usar é esse slug aqui, ó, um slug que tem saia, tem ponta outra, de 36 lens, tá? Vou gerar aqui, olha lá, ó, 36 lens, não é exato, ok? Vamos começar com a Sumatra. Vamos lá. Vamos abrir a linha ela. Os slugs estão aqui na minha mão. As duas carabinas estão com 200 bar, tá? 200 bar. Vou colocar aqui em máxima. Já está em máxima, ok? Vamos lá, então. Zerado embaixo. Vamos botar os slugs aqui. Primeiro esparo. Ah, desculpa, está em baixa, tá? 377. Está na baixa. 377. 369. Vou aumentar aqui agora para a máxima. Bom, não gastou nada de ar, tá? Está com 200 bar, hein? Está em máxima. Vamos ver em mais. 839. Vamos ao outro. 828, tá? Vamos ver vocês. De um lado. Lá, ó. Vamos rever. Vamos lá. Máxima. Máxima. 839. Baixa. 369. Isso aqui não importa, tá? 603. Também isso aqui não importa. Spread também não importa. 4 tiros. 828. 839. Terceiro tiro. 839. 369. 377. Ok? Agora vamos mudar aqui. Para o tiro 2. Que agora a gente vai fazer o teste da caçadura. Caçadura também está com 200 bar, tá? É... Martelo na boca do cano. Vamos fazer os disparos em baixa. Vamos começar em baixa. Porque a... 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 A gente começou em baixa, né? Primeiro estágio. Aqui aqui. E... 841. 847. Em alta. Uma. Dois estágios. Continua com 200 bar, tá? Oitocentos e oitenta e nove. Oitocentos e oitenta e nove. Vou pegar aqui com 4.6. Está aqui, então. Epa, não era para ter mudado, não. Calma aí. É no dois. Dois. Foram 4 disparos. 889. 890. 847. 841. É a baixa. A média. 866. E... 49. É o spread. Tá? Bom, agora a gente vai se pôr aqui uma garrafinha d'água, né? Vamos lá? E aí, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Uma máxima. Pessoal, eu ainda não trabalhei a mola aqui ainda, tá? Quando você pôr tudo e disparo na máxima, ela dá um escape de ar aqui. Um escape de ar aqui. Mas é só regular a pressão da mola ali que fica bacana, tá bom? Isso aí é. Acontece mesmo. Tem que ajustar. Eu não ajustei ela ainda. Vamos lá? Vamos ver se vai virar? Travessou tudo ou não travessou nada? Uhum. Ah, o travessou tudo. Ah, eu achei que ia explodir. Eu achei que ia explodir. Vamos lá de tomate, então. Pessoal, agora vamos para o mato. Esquece o mato carbine, tá? É a curtinha. Slug é de 36 grains, tá? De 36 grains, ponta oca. E eu achei que ia explodir as garrafinhas por ser ponta oca. Nada. Atravessa que nem manteiga. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Aí, vamos tirar assim. Aí vai ficar show. Então tá aqui o slug. Vamos ver se vai explodir ou vai... Não é não explodir, não. Achei que ia fazer uma sujeira danada. Olha lá o slug. Vamos lá. Ó. Essa tem um pouquinho mais de barulho. Hihihihi. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto